Fala galera do canal Fla Notícias, bora acompanhar agora o Globo Esporte de hoje falando tudo sobre a despedida do nosso Gerson Lembrando que hoje tem Flamengo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro às 19h no Maracanã A gente que enfrenta o Fortaleza hoje ao vivo e exclusivo no Premier, hein? E vai ser a despedida do Gerson que tá indo pra França jogar no Olympique Tá falado meu camarada Carlos Gil, muito boa tarde pra você, Carlos Gil falando direto de Tóquio Há exatamente 30 dias para as Olimpíadas, tá chegando, hein? Começamos com o Flamengo, gente, que enfrenta o Fortaleza hoje ao vivo e exclusivo no Premier, hein? E vai ser a despedida do Gerson que tá indo pra França jogar no Olympique de Marseille Despedida de quem deixa saudade é assim, comovente Só agradecer a vocês mesmo Espero continuar em contato com vocês Carinhosa Você vai fazer muita falta aqui com a gente E claro, entre amigos, não dá pra faltar um pitaco de provocações Às vezes falam, e aí Gerson, bom dia, bom dia o quê, rapaz? Foi assim o papo que reuniu o Gerson e alguns jogadores do Flamengo Antes do último jogo dele pelo clube, hoje contra o Fortaleza Que bobeira é essa? Cavalhança aí Tá aí um mal-humorado que vai fazer muita falta Peça fundamental em oito títulos do Flamengo desde julho de 2019 O teu limite é o céu, é a Champions, é a seleção brasileira Não tem como te substituir, não tem, isso é um fato Tarefa duríssima para o atual treinador Rogério Senne A boa notícia é que Thiago Maia está recuperado Voltou a ser relacionado quase sete meses depois da cirurgia no joelho esquerdo É forte candidato a ser o substituto natural de Gerson daqui pra frente Hoje, contra o Fortaleza, Gerson defende o Flamengo pela última vez E vai ter a companhia de Pedro, que está de volta, recuperado de Covid Gerson completa hoje à noite 109 jogos com a camisa do Flamengo E a despedida será no palco da maioria dessas partidas Aqui no Maracanã ele fez o primeiro gol, conquistou títulos, inventou comemoração e ganhou o apelido E o VAP virou marca registrada do Coringa no Maracanã Hoje à noite vai ter bandeira em homenagem a Gerson E um adeus mais silencioso por conta da pandemia Mas com certeza não menos emocionante pra quem fica e pra quem vai também Que Deus abençoe a todos, tamo junto Vai tá sempre meu pai Muitos jogos, vou torcer a favor outros e ainda vou... nós vamos te treinar, pode ter certeza É legal, dá o papo aí Ele sabe falar não Colocou muito dente Colocou muito dente pra boca Fala aí, meu parceiro Que bom Eu acho que o que resume a chegada do Gerson e agora, ele partindo, eu acho que é... É isso aí, ele não falava nada cara, ele era um cara que eu acho que não gostava de dar entrevista Eu falava nem gosto até hoje O começo foi o melhor Que graça que ia sair Na mente era, pô, vai ali, pá, sozinho e rapidinho Isso aí resume, resume tudo o que o Gerson fez nesse tempo que ele chegou Chegou, chegou da Itália, chegou da Itália, chegou da Itália, um pouco cheio de dúvida, né? E começou a demonstrar o que ele é e como pessoa também foi crescendo, foi... como o Felipe falou, foi... se abriu pra todo mundo, né? E eu acho que isso foi importante também pra convivência, uma pessoa assim que... mesmo quando ele tá mal humorado, que é quase sempre, mas é uma pessoa que todo mundo gosta e eu tenho certeza que no primeiro mês lá fora, com certeza o time todo vai odiar ele, porque ele não vai saber dar bom dia nem... Mas ele, num determinado tempo, ele é uma pessoa muito querida e é um queridão também, faz parte É queridão, é queridão, é queridão, é queridão, ele é um querido, eu tenho certeza que ele vai... é o que eu falei, ele não tem... ele não sabe, eu acho, ainda, do potencial e do que ele pode conseguir na carreira dele Cara, eu acho que na entrada do Maracanã, né, mano? A gente entrando, quando você completou cem jogos, né? Você comentou, caraca, mano, tô fazendo cem jogos hoje, tantos jogos e hoje, vivendo, você vai sair, né? A gente sente isso e vê que pra nós é poucos jogos, né? Que a gente queria viver mais que cem jogos vestindo essa camisa e você com a gente E você é um cara sensacional, desejo toda sorte do mundo pra você Você é um cara abençoado por Deus, você é um cara que vai deixar muita saudade, não só pra gente aqui Pra todos que estão assistindo, pra todos os flamenguistas E desejo muita sorte pra você, pra sua família, seu pai, o Marcan, um cara muito resenha Uma pessoa sensacional também É, só agradecer mesmo Já tô ficando aqui emocionado, né? Porque... Quando... Eu fico lembrando, né? As coisas que eu já passei na minha vida, né, cara? Não só eu, como muitas pessoas, milhares de pessoas que sofrem até hoje na vida Mas de poder estar escutando palavras de pessoas que são muito importantes, né? Como o Diego, o Felipe, todos que estão aqui Referência no... Dentro de casa e fora de casa Referência mundial Referência e ídolo pra muitas pessoas É... Escutar essas palavras pra mim é... Coisas que eu vou levar pro resto da minha vida E... Só agradecer a vocês mesmo Espero continuar em contato com vocês e... Que Deus abençoe a todos Tamo junto Mais tarde E aí Irmão Você é fera, velho Ótimo É... Se o contrato estiver na mesa ainda A gente rasca isso aí E acabou isso aí Se se você não vai embora e acabou Vai continuar aqui pra sempre, hein? Aliás, temos um dia para desfrutar Vamos despedir na sala Vamos despedir na sala Bora galera Vamos despedir na sala Vamos despedir na sala